A rádio que é tudo de bom pra você. Bom, coloquei essa música de fundo agora porque hoje é um dia muito especial, né? Dia 16 de abril. Há 10 anos atrás nascia a minha princesa, a Stephanie. Hoje então, 10 anos, a minha princesinha aí que eu amo muito. Então, papai quer te parabenizar, filhinha. Deus continua te dando muita paz, muita saúde, muita inteligência. Você realmente é um dos sonhos que nós sonhamos e que Deus realizou. Então, quero dizer que o papai te ama muito. O pessoal mandando muitas mensagens pra nós aqui, né, Tefa? E realmente, sim, nós te amamos muito. A mamãe também mandou mensagem pra você aqui. Deixa eu aproveitar aqui então pra ler a mensagem da mamãe para a Tefinha, né? Filha, minha princesa, presente de Deus, linda, perfeita, cheia de luz e sabedoria. Então, saiba que a mamãe ama muito você e te desejo as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Que você esteja sempre nos caminhos do Pai, buscando estar sempre fazendo a vontade dEle. Pois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Conte comigo sempre para rir, para chorar e também para puxar a orelha. Mas tudo sempre será com amor e por amor. Obrigada por muitas vezes quando não estou muito legal. Você, com o teu jeitinho de gente grande, levanta a minha moral. Te amo, minha gatinha. Tefinha, parabéns da mamãe Vanusa para a Tefinha. Os seus cabelos desenhou cada detalhe. Então, parabéns Tefinha, muita paz, muita saúde. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. São dez anos, hein? Papai te ama muito também. Você que foi um presente de Deus em nossas vidas, hein? Hoje eu parei para escrever alguma coisa assim sobre você. Te amo, filha. Receba homenagem também aqui da Dona Olinda. Mandou mensagem, mandou um áudio, Dona Olinda. Também a Daiane. Também aí seus dinos, né? Neta, Rosane, pessoal homenageando. A você, filha. O lindo presente que o Senhor nos deu. A realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem. A primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora, minha filha. Com você eu aprendi que o homem tem que ter família. O Paulinho Miranda também ligou aqui emocionado, chorando. Paulinho Miranda, Márcio, homenageia também a Tefa. Peguei ela no colo. Ajudava ela quando era pequenininha. Pegava no colo. Paulinho Miranda, então, mandando. Mirandinha, mandando também a homenagem aí para a Tefa. Receba também aí a homenagem da... Do vovô Dolly, da vovó Elza também. Do vovô Miro, da vovó Eliane, vovó Delayde também. Receba a homenagem também dos manos. Gabriel, Natan e o David. Pessoal, todo mundo feliz aí, homenageando a Stephanie. Mara Santos, Márcio, manda um abraço também para a minha princesinha. Maria Eduarda, que está fazendo 10 aninhos hoje. Dizer que eu amo muito ela e que é a luz da minha vida. Que legal. Para a minha mãe, Sara também faz aniversário no mesmo dia. As duas pessoas mais importantes da minha vida. Mara Santos, tá aí, ó. Parabéns, então, a todos os aniversariantes. Aqui é porque nós temos mais homenagens especiais para os aniversariantes. E quando você chora, Deus me ensinou.